Para você que está acompanhando o projeto 7 Cultural 2, uma realização do governo do estado de São Paulo através do PROAC. Hoje vamos falar sobre música, vamos falar sobre bandas, sobre um festival muito bacana que está acontecendo, que é o Goma Inc. Apresenta. E para falar com a gente, nós temos aqui o produtor e idealizador desse projeto, o Drey Guinness. Tudo bem, Drey? Seja bem-vindo ao 7 Cultural. Obrigado pelo convite. É muito legal estar podendo fazer esse festival e dar uma fomentada na cultura aqui da cidade. Cresci em Rio Preto, fui criado em Rio Preto e está de volta aqui para poder proporcionar essa movimentação, esse fomento cultural, musical aqui. É muito legal. Muito bem. Drey, como que funciona o festival Goma Inc. Apresenta? São quantas bandas, quantos dias? A gente sabe que isso encerra agora no mês de julho, né? Qualquer banda pode se apresentar, tem que ter música autoral. Conta para a gente. O Goma Inc. Apresenta é um festival 100% autoral, que é o que a gente quer trazer para o público e esses talentos que a gente tem aqui, que às vezes a gente não conhece, porque a música autoral tem uma dificuldade para chegar no público. Então, o Goma Inc. Apresenta foi feito através de uma curadoria. Então, eu fiz a escolha das bandas no começo, algumas bandas que eu fui conhecendo na cidade. Logo no começo do projeto, eu convidei uma amiga, uma mulher maravilhosa, que é a Lili Garcia, que entrou dentro do Goma Inc. de cabeça e está fazendo um rolê muito legal junto com a gente. Então, assim, sem ela não tinha como fazer isso daí. Ela entrou junto nessa curadoria e a gente escolheu 14 bandas para fazer esse festival. E o festival funciona assim. A gente, durante a semana, de segunda a domingo, a gente apresenta um pouquinho da banda. Fala um pouco o que a banda já fez, demonstra um pouquinho daquilo e a semana da banda se encerra no domingo com um show online e ao vivo. Bom, a gente sabe que durante essa pandemia, principalmente as bandas de pop rock, sempre se apresentavam em barzinhos, em casas. Infelizmente, tudo fechado, né? Fica muito complicado, ainda mais aquelas bandas que têm aquele trabalho autoral. E, com certeza, o Goma Inc. Apresenta está fazendo um papel sensacional porque é a oportunidade dessas bandas poderem aparecer e mostrar o trabalho delas. Exato, exatamente. E o Goma Inc. Apresenta, ele é realizado através da parceria com a Secretaria do Estado, através do PROAC. E isso, além de possibilitar o projeto acontecer, possibilitou que a gente trouxesse um auxílio, um auxílio financeiro, realmente, para os artistas que realmente não tinham como se apresentar. Porque alguns artistas, eles tocam músicas cover, né? Então, eles ainda tiveram, com restrição, alguma maneira de se movimentar. Agora, os artistas autorais não tinham o que fazer. Não tem como se apresentar, não tinha recurso para produzir. Então, a gente trouxe nesse sentido. Além de dar um fomento na cena cultural, para dar um fomento na vida pessoal do artista, que acaba ficando de lado num momento desse, né? Verdade. Odré, em nome do nosso coordenador editorial, Fernando Furlan, eu gostaria de agradecer você pela entrevista, parabenizar por esse projeto sensacional aí, que tem a assinatura do PROAC também, que é muito importante. E gostaria que você passasse as redes sociais, passasse todas as informações, para quem está nos assistindo agora, possa acompanhar todo esse festival, que se encerra agora no começo do mês de julho. Ok. A nossa força de divulgação está em cima do Instagram, então segue a gente lá, arroba GomaInc, G-O-M-A-I-N de Navio C, arroba GomaInc. E o programa acontece todos os domingos, às 17 horas, ao vivo. E fortalece com a gente a cultura da cidade, e vamos prestigiar esses artistas, e esses talentos que a gente tem em Rio Preto, que é uma coisa que a gente precisa olhar. Lembrando que até o dia 4 de julho, nós temos ainda o festival acontecendo, então corre lá, entra no Instagram, pega as informações, vá assistir todas as bandas, que ainda dá tempo de você aproveitar, o GomaInc apresenta. É isso aí pessoal, Drag Ines falando com a gente, direto do festival GomaInc, para você, do Seven Cultural 2. Obrigado, A CIDADE NO BRASIL